O capítulo 37 de Ezequiel tem duas partes. A primeira fala da visão dos ossos secos, versos 1 a 14. A segunda parte trata de um ato simbólico que prediz a futura união de Israel e Judá, versos 15 a 28. Israel se encontrava espalhado e sem esperança. Então, a visão dos ossos secos ilustra como Israel seria reavivado e restaurado pela ação amorosa, poderosa e sobrenatural de Deus. Por outro lado, Deus também anuncia que Israel seria restaurado do cativeiro dentre os pagãos. Essa é uma linda promessa. Nos versos 16 e 17 está a promessa de junção de Israel e Judá. As divididas nações deviam ser reunidas e colocadas sob o reinado benigno do grande rei Davi. As promessas feitas nos versos 22 ao 28 não se cumpriram, pois o povo do Senhor não cumpriu sua parte na aliança. A promessa de Deus habitar com seus filhos e filhas é para você e é para mim. Por isso, devemos estar preparados. O Messias quer habitar conosco para sempre. Você quer isso? Que Deus abençoe você neste dia.